Ódio Maldade, crueldade É o que impera Nesta selva de pedras A fera mais fera é o homem Como corre um pássaro de aça Aterrorizar tanto Deixando o mundo todo em branco Gente que mata pronto a morrer Quero ver o poderoso que grita Calado e mudo De cara com o homem Que é dono de tudo Negar as maldades pra se valer Dizendo ao homem eu sou O fulano de tal E ao ver seu reinado Que chega ao final Pergunta a si mesmo Que homem é esse? Eu sou aquele que um dia nasceu Pra pregar o amor Que morreu Prometi um dia voltar Vim Vim Consertar o que você quebrou Devolver as vidas que levou Todo pranto eu vim enxugar O perdão O perdão Quantas vezes Eu já perdoei Sempre ao lado do pai Te esperei E você Simplesmente esqueceu Eu Tudo fiz E morri Pelo amor E pelo amor mais profundo Mas sou eu O dono deste mundo Que meu pai construiu E me deu Quero ver Quero ver o poderoso Que grita Calado e mudo E cara com o homem Que é dono de tudo Negar as maldades E praticou Eu Voltei Pra julgar-te Por tudo que fez Só te digo Pela última vez Sou Jesus O Rei dos Reis Quando precisaste de mim Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma Te juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comenta Que não me ama Ainda comenta Que não me ama E nas horas de dor No amor Não fui teu amante Na doença Fui teu doutor No par Eu fui o teu par No par